Olá, Planeta Estranho. Depois de um ano de 2020, em que todos os elementos parecem ter sido desencadeados contra a humanidade. Outra coisa chega, o Sol está se comportando da mesma maneira que na última vez em que a Era do Gelo foi registrada. Embora o Sol seja muito mutável, ao longo dos anos tornou-se muito mais previsível. Foi determinado que nossa estrela está atualmente passando por uma fase com menos atividade, chamada de mínimo solar. A cada 11 anos, o Sol passa por intervalos regulares, incluindo aumentos energéticos da atividade, que são seguidos por pontos baixos. Quando o pico de atividade é atingido, o Sol mostra inúmeros pontos e erupções solares. Por outro lado, quando ocorre um mínimo solar, há menos manchas solares e a emissão de energia diminui. Você quer saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho. A Casa do Conhecimento. Agora, os cientistas da NASA determinaram que estamos vivendo um grande mínimo solar. Durante a última vez que algo assim aconteceu no Sol, entre os anos de 1650 e 1715, ocorreu uma pequena Era do Gelo no Hemisfério Norte da Terra. O blog de alterações climáticas globais da NASA relata. Quando ocorreu a combinação de resfriamento de aerosóis vulcânicos e baixa atividade solar, produziu temperaturas mais baixas da superfície. No entanto, o mínimo solar não desencadearia uma nova Era Glacial. Disseram os cientistas, e isso provavelmente se deve às mudanças climáticas. Os pesquisadores escreveram. O aquecimento causado pelas emissões de gases de efeito estufa de combustíveis fósseis queimados por seres humanos, é seis vezes maior que o possível resfriamento de décadas, causado por um prolongado grande mínimo solar. Mesmo que durasse um século, as temperaturas globais continuariam a esquentar. Isso ocorre porque, além das variações na produção do Sol, existem outros fatores que alteram as temperaturas globais na Terra. O mais dominante atualmente é o aquecimento causado pelos gases de efeito estufa induzidos pela atividade humana. Grandes mínimos solares. Os cientistas determinaram que um grande mínimo solar estava chegando porque é um comportamento normal no ciclo do Sol. Em 2014, as manchas solares atingiram o pico e, em 2019, atingiram seus pontos mais baixos, relata a NASA. O Sol, também causa o que conhecemos como clima espacial, devido às partículas e raios cósmicos que envia através do sistema solar. Precisamente, manchas solares emitem erupções poderosas que lançam raios-x e radiação ultravioleta em direção à Terra. Mesmo durante o mínimo solar, sua atividade pode ser mantida ativa de outras maneiras, e aqueles esculpem os orifícios coronais que se abrem na superfície do Sol, enviando poderosas correntes de partículas energizadas pelo sistema solar. Dempés Niu, cientista do projeto no Observatório de Dinâmica Solar no Centro de Voo Espacial Godard da NASA, disse em uma publicação em 2017, Vemos esses buracos ao longo do ciclo solar, mas no mínimo solar eles podem durar muito tempo, seis meses ou mais. Durante o mínimo solar, o campo magnético do Sol enfraquece e fornece menos proteção contra esses raios cósmicos. Isso pode representar uma ameaça maior para os astronautas que viajam pelo espaço. As primeiras estimativas indicam que o pico do ciclo solar ocorrerá no mês de julho de 2025, de acordo com a NOA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. As previsões do ciclo solar são baseadas em um painel internacional liderado por especialistas da NOA e da NASA. Eles concordaram que o ciclo solar que está por vir, é o ciclo solar 25, será semelhante ao que termina, o ciclo solar 24. Como dizem os especialistas, a mudança climática teria impedido a Terra de experimentar uma nova era do gelo. Podemos dizer que não vamos sucumbir a temperaturas baixas, mas e quanto ao calor extremo?